Oh, oh, oh Mas que nada sai da minha frente e eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Este samba que é misto de maragatu É samba de preto velho, samba de preto tu Mas que nada no samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 oh Aria-ra-ra-ro Oba, oba, oba Oh, oh, oh Aria-ra-ra-ro Oba, oba, oba Esse samba que é misto de maragatu É samba de preto velho, samba de preto tu Mas que nada no samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 oh Aria-ra-ro Oba, oba, oba Oh, 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 oh Aria-ra-ro Oba, oba, oba Sou combat Samba de preto velho, Samba de preto velho, ó Aria-ra-ro Ai-ra-ra-ro Aria-ra-ra Comuna de preto velho, brasileiro Os��, o fates de balde A CIDADE NO BRASIL